Olá pessoal, eu cumprimento a todos e a todas. Eu gostaria de deixar primeiramente aqui os meus agradecimentos para o canal Conquiste Seus Sonhos, nem seja, e principalmente ao convite do professor Heitor Grillo. Muito obrigado pela sua oportunidade e agora seguimos com nossos estudos. Eu sou o professor Saski Ribeiro de Almeida, vou falar um pouco sobre linguagem, nem seja, no canal Conquiste Seus Sonhos, e aí já vou falar para vocês, para quem não for inscrito, já se inscrever no canal, dê um like e também ative o sininho para vocês ficarem atentos no material que tem no canal, para vocês gabaritarem na prova do Enseja, certo? O que eu vou passar para vocês hoje é um assunto muito legal. é sobre literatura e sobre gêneros literários, isso mesmo, vocês vão saber um pouco mais sobre os gêneros literários, o que são cada um deles e vou trazer exemplo. Agora também queria deixar uma observação para vocês, não precisa se preocupar com a questão de anotações, porque eu vou preparar para vocês um material com o resumo desta aula para vocês, deixar disponível, vou enviar via e-mail para vocês, depois vai ter o endereço de e-mail, onde vocês podem solicitar o material e eu vou estar enviando para vocês, tá? Então lá vocês vão ter o material na íntegra, os poemas, os textos que eu usei como exemplo na aula, para vocês lerem com mais atenção, apreciar e também aprimorar, né? É sempre bom a gente ler coisas a mais, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, vamos focar nos estudos e gabaritar na prova do Enseja, ok? Olha, gêneros literários, eles são classificados, certo? Gêneros literários nós podemos encontrar o quê? O gênero narrativo, que é o quê? Contação de histórias, já fala que está sendo narrado, não é verdade? Aqui o gênero narrativo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho do slide, para ver aqui certinho, o gênero narrativo, ele está relacionado o quê? A contação de histórias e por isso apresenta o quê? Narrador, personagem, trama, tempo e espaço, né? Aí depois nós vamos ver os demais. Nós temos um exemplo aqui do texto narrativo. Texto narrativo, pessoal, todo mundo já viu, todo mundo já leu ou ouviu falar, principalmente da nossa infância, do quê? Os contos, contos o quê? Contos mesmo, contos de fadas, isso mesmo, é um texto narrativo. Exemplo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e Sete Anões. Eu acho que você já ouviu falar sobre eles, não ouviu? Aqui tem umas imagens só para deixar a nossa aula um pouco mais colorida, olha só. A Cinderela, Branca de Neve e Sete Anões e o Chapeuzinho Vermelho. Depois vocês vão ter as referências também e as fontes para pesquisar um pouquinho mais sobre esse material. Encontra-se também dentro desse gênero as fábulas. O que seria fábulas, professor? A fábula são o quê? As personagens são animais com características humanas. Como assim? Cognitivos humanos, pessoal. Se você já assistiu ou já leu uma história, um texto, que fala que o animal vai ter um diálogo, por exemplo, ali, vai uma fala. Ele vai estar falando. Então, um animal falando, um urso falando, entende? Aqui nós pegamos o exemplo da cigarra e a formiga. A cigarra já canta, certo? Mas essa canta e fala também, e encanta. Então, vocês podem ler na íntegra depois o texto. É muito bom, pessoal. E é assim, a fábula. Ela foi pelo escritor grego Esopo, essa da cigarra e a formiga. Mas ele foi divulgado pelo poeta fabulista, escritor de fábulas franceses, Jean de la Fanet. Então, é uma leitura muito bacana. Eu deixei aqui um trecho. Vocês podem estar acompanhando depois no material completo. Mas só para você, para ter um gostinho aqui do texto, é assim, ó. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque. E se preocupar com o futuro, esbarrou, sem, perdão, sem se preocupar com o futuro, esbarrou em uma formiguinha. Que carregava uma folha pesada. Perguntou. Olha, ele perguntou, né? Falou, né, pessoal, né? Então, assim, até a cigarra cantando, até é compreensível. Mas aí ela falou, ela perguntou para a formiguinha. É verdade? Então, aí você pode perceber a diferença, né, da fábula. Por que eu estou falando sobre gêneros literários, pessoal? Vou dar uma pausinha aqui. Você pode pensar. O que isso tem a ver com as minhas provas do Enseja? Tem a ver, porque pode cair um texto no enunciado, né, para você identificar que tipo de gênero literário é esse texto. E ter as alternativas para você marcar. Pode cair fábula, pode cair conto, pode cair as demais que nós vamos ver por aqui. E aí você vai ler e ver a principal característica e vai saber. Por exemplo, se tem um texto que fala o que os animais estão falando, é uma fábula, né? Você pode ter esse índice das principais características, tá? Não se preocupe, você não precisa lembrar de todos na íntegra. Você precisa saber a característica principal de cada um. E aí você vai gabaritar na prova. Esse é o nosso intuito, pessoal. Seguimos. Aqui mais uns trechos da escrita que nós estávamos falando. Também temos as novelas. Novelas, professor? Isso mesmo, pessoal. Ah, mas quem não sabe o que é uma novela? Né? E tem muita gente que ainda usa um ditado, mas essa história é uma novela. Não é a verdade? A novela, o que é a novela? O texto da novela? Porque você sabe que para você apresentar uma novela, uma série, um filme, algo assim, né? O audiovisual em si, você tem que ter o quê? O roteiro, né? E o roteiro é o quê? É um texto escrito, né? Cena ali, todas as regrinhas, vamos colocar assim, do intuito. Então, a novela também não é diferente. Ela foi escrita, pessoal, né? Antes dos atores, das atrizes atuarem, ela foi escrita. Então, o que é que é um texto? Né? Narra o quê? A vida e acontecimentos cotidianos são os personagens bem caracterizados, na verdade. Na novela, a gente tem vários tipos de dilemas. Temos pessoas que sofrem de alguma doença, temos a classe média, a classe pobre, a classe alta. Nós temos todos aqueles problemas, problemas políticos, problemas que envolvem educação, né? Então, assim, é uma novela, né? É acontecimentos cotidianos, certo? Então, esse é um exemplo aqui muito conhecido. Acredito que todo mundo conheça. Não só no Brasil, viu? Até no exterior, você conhece essa novela, chamada O Rei do Gado. Isso mesmo, estreada em 1996. É o criador do Benedito Rui Barbosa. É o diretor Luiz Fernando Carvalho, né? Aí tem aqui um pouco pra vocês matarem a curiosidade dessa telenovela. Tá? Muito importante. Aqui uma imagem, né? Pra vocês relembrar desse ícone, né? Mas, olha, não para por aí, pessoal. Nós temos também as crônicas. Mas, professor, cada nome, os nomes são um pouco diferentes, colocar assim. A palavra difícil a gente tira do nosso vocabulário. Porque não é difícil, porque nós vamos estudar e vamos gabaritar, certo? Pensamento positivo, pessoal. Olha só, a crônica. A crônica, como os outros nomes que vocês vão ver aqui, às vezes parecem um pouco diferentes. Soam diferente, né? Mas são todas as coisas que vocês conhecem no dia a dia, sim. Só não tá acostumado com o nome literário desse gênero, tá? Mas pode ficar tranquilo que tudo que vai ser dito nessa aula, vocês já ouviram falar alguma vez. Somente não sabia o nome, o nome literário desse gênero. Mas você sabe o que é. E quando você lê pra fazer a tua avaliação, você vai lembrar e vai falar Opa! Isso soa bem. Agora eu lembrei o que significa, qual a principal característica. Essa é a dica pra você estudar, tá bem? Vamos lá, voltando aos nossos estudos. Crônicas. Que descreve a situação cotidiana a partir de um olhar mais crítico, reflexivo, algumas vezes bem humorada. Eu trouxe também trechos aqui, repito, tá pessoal? O material completo você consegue depois. Eu vou preparar pra vocês, tá bem? Mas aqui só pra gente ter os exemplos. Trouxe aqui, insônia, infeliz e feliz, de Clarice Lispector. Fica a dica também, pra vocês lerem, o material dela é muito bom, tá? Pessoal, olha só. Eu vou ler só ali o início aqui, tá? Pra você ver o que fala sobre o cotidiano, coisas normais e reflexivas, tá bem? É um texto pra você refletir. Você lê, você pensa. Nossa, isso já aconteceu comigo. Pessoal, quem nunca teve insônia? Principalmente na véspera da prova do Enseja. Muita gente vai levantar de madrugada pra tomar aquele cafezinho, por quê? A ansiedade vai bater. Mas pode ficar tranquilo, vocês vão conseguir, pessoal. Ó, foco, tá bem? Vai dar tudo certo. Foco nos estudos que vai dar tudo certo. Vamos ler aqui esse texto maravilhoso. De repente, os olhos bem abertos e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta, acenda a luz da cabeceira. Para o meu desespero, são duas horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Né? Aí ela tem continuação aqui, ó. Que eu falei no cafezinho, ó. Olha lá, mais imagina ali. As horas não passam. Saio da cama, tomo um café. Quem nunca? Entendeu? São coisas cotidianas, pessoal. Coisas pra se pensar. O que tá acontecendo ali, né? O que aconteceu com essa pessoa, né? Por que ela tá com a sociedade? Você fica pensando, né? É um texto reflexivo, não é verdade, pessoal? É uma crônica, olha só. Situações cotidianas, a partir de um olhar crítico, reflexivo, de algumas vezes bem-humorada. É, você até acha engraçado. Mas, meu Deus, ela não conseguiu dormir. Ela levantou, ela teve que fazer um café. Quem nunca? Entendeu? Então, assim, é fácil de identificar. Se cair um texto no enunciado e tiver as alternativas de crônica, você vai vendo as características. E vai, como que eu falo? Vai eliminando aquelas que você viu que não tem a característica nas quais nós estamos indicando pra vocês, ok? Aqui tem a continuação, como eu falei. Depois você vai ter na íntegra. Diga-se de passagem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos gêneros literários. Também temos o lírico. Lírico, professor. O que seria lírico? Ó, a principal característica do gênero em questão é a subjetividade. Por meio da poesia, o autor revela as suas impressões ligadas ao mais profundo eu. Extravasando emoções, sentimentos pela expressão verbal, rítmica e melódica. Aí que tá a diferença, tá? Mas é bem parecido, né, professor? Porque tá falando ali da vida cotidiana também, tá falando do eu, né? Mas olha só. Ele é extremamente... Ele extravasa emoções, tá vendo só a diferença, né? Sentimentos pela expressão verbal e rítmica e melódica. É quase uma música. É lírico. Veja bem. Era cultuada desde os tempos da antiguidade, representando pelo canto. Tá vendo só? Como se fosse um canto, né? Uma forma pela qual as exposições poéticas eram apresentadas. Vamos colocar assim, por assim dizer, uma poesia cantada, tá bem? Acompanhadas de som de lira. Hoje em dia é muito comum, principalmente aqui no Brasil, ouvir o lão, né? Mas lá, nos mais clássicos, era lira, pra acompanhar essa leitura, esse poema cantado, acompanhado de uma lira, né? Tinha toda a musicalidade e tudo mais, mas essa é a principal característica, tá bem? Temos também o soneto. Hum, professor, é soneto, eu não lembro o que é soneto, ou eu nunca ouvi falar sobre soneto. Ouviu sim, você só não sabia, ou não lembrava, do nome do gênero literário dele. Mas você sabe o que é assim, o soneto sabe o que é, nada mais é do que é de origem italiana, né? É um poema composto por quatro estrofes, sendo as duas primeiras com quatro versos, chamada de quarteto, pessoal. Quarteto, né? Quatro. As duas últimas com três tercetos, em forma de todos os estilos literários, atingindo a contemporaneidade. Mas aí você me pergunta, tá bem, professor, você explicou tudo, mas eu não entendi nada, mas aqui nós estamos pra descomplicar, não vamos complicar. Pessoal, olha só, é feito de quatro estrofes, mas o que é estrofes? Eu já vou falar pra vocês, eu vou mostrar o que é melhor, eu vou usar um exemplo aqui do soneto, eu vou mostrar o que é estrofe e o que é verso, certo? De uma vez por toda, vamos não decorar, mas aprender o que é estrofe e verso. Estrofe, o que é na literatura? Estrofe é uma estrutura de composição poética, formada por um conjunto de versos, de novo, que é verso, né? A compartilha a relação do sentido métrico entre si. Veja bem, pessoal. Olha, eu trouxe um soneto aqui, um trecho pra vocês. Soneto e felicidade do escritor brasileiro Vinícius de Moraes, tá bem? Ó, de tudo meu amor, serei atento. Tá, você vai continuar lendo. Agora você me diz, tá bom, professor Sarsky, mas eu não entendi ainda o que é estrofe. Estrofe é isso aqui, pessoal. Olha bem na tela, presta atenção, vem comigo. Vem comigo. Tá vendo lá? Ó, de tudo começa no de tudo, termina DLC. Primeira coisa ali, ó. Conta, pode contar, pode colocar o dedinho na tela, ó. Um, dois, três, quatro, quarteto. Conta, isso é a estrofe. A estrofe é esse conjunto, pessoal, tá? Esse conjunto. E o que que é o verso? O verso é cada linha, ó. De tudo ao meu amor, serei atento. É um verso. Antes contar o zelo e sempre e tanto. É um verso. Simples assim. Tá vendo só? Hoje você não passa mais apuros entre saber o que é estrofe e verso. Aqui tem a continuação, né? Eu já falei o que é verso. Mas vamos dar continuidade aqui no nosso gênero literário, porque tem muita coisa legal ainda pra gente aprender. Olha só. Elegia. Hum, outro nome diferente, professor. Eu não sei o que é elegia. Tudo bem. Mas hoje você vai saber. E você vai lembrar na prova. É pra gabaritar. Olha só. Elegia. O que que é? Originado na Grécia, né? Só pra nível de curiosidade. Trata-se de um poema no qual a temática pauta-se na morte e em outros acontecimentos tristes. Então você vai ler ali o desse poema, né? Ele fala claramente, explicitamente sobre a morte, uma coisa triste. Ele é uma elegia. Um poema de elegia. Entende? Elegia. Tristeza. Morte. Né? Olha. Depois vocês vão ler no material complementar que tem todos os textos na íntegra. Olha só. Ele é de 1938, de Carlos do Mundo de Andrade, também bem conhecido. Vou ler esse trechinho importante, ó. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Né? Tá vendo? Só sente a tristeza nesse texto, né? É bem triste, é bem forte, gente. É bem potente, tá? Fica a dica também de leitura, tá bem? Passando rapidamente aqui, mas não se preocupe. Além de você poder assistir a aula, dar o pausa e assistir e repetir ali, você ainda vai ter acesso ao material na íntegra, tá bem? É só solicitar por e-mail, tá bem? Será informado. Écloga. Nossa. E esse eu nunca ouvi falar, professor. Não, não. Esse, esse eu sei que eu nunca ouvi falar. Ouviu sim. Você só não sabia o nome. É um poema que retrata a vida bucólica, né? Os acontecimentos ligados à vida pastorial, natureza, diálogo entre pastores. Isso é a principal característica. Segredo, viu? Olha só que não é mais segredo. Não é segredo, não. É isso mesmo. Então, você vai pegar um texto ali, você vai ler. Ah, ele fala sobre a vida do campo e tal. Ah, da natureza. Nossa, tem um diálogo aqui entre pastores. Pastor mesmo, pastor de ovelha. Ah, é um texto. É uma icogla. Gente, é simples assim. É bem simples. Eu trouxe aqui um exemplo, exceto da icogla 2, de Henrique Caiado. A tradução de Tomás Rosa, né? Olha só. Só pra vocês terem uma ideia. Só pra dar um gostinho aqui, tá? Mas vocês podem ler depois na íntegra e apreciar esse material. Ok? O pastor estrangeiro, vindo há anos de uma terra do ocidente e que não há muito ainda, andava pelos nossos campos, campos, né? Muitas vezes costumava apacentar, nossa, não tem dúvida, pessoal, nesse sítio, os rebanhos, o rebanho, né? Perdão, que de lá trouxeram consigo, e assim continua. Você viu? Você viu a palavra campo, né? Apacentar, sítio, rebanho. E depois você vai ver que tem um diálogo ali, viu? Certo? Muito fácil. Você já ouviu falar de todos eles. Você só não sabia o nome do gênero literário. Em si, temos também o idílio. Mas isso é gênero? É literário? Sim. É sim, pessoal. Retratado sobre a forma de diálogos também, traduz a temática campesina, né? Fala sobre campo também. Mas, assim, não o pastor em si, tá? O pastor, o pastor você vê na incógnita mesmo, tá? Mas o herídico é parecido, mas fala sobre a vida campesina, né? Também tem o ode, o ode, né? Que é um poema originado da Grécia, né? Exaltado valores nobres sobre um tom entusiástico. Poema lírico cujas estrofes são simétricas, né? Agora você já sabe o que é estrofe. Olha só que chique. Tá vendo? O verso possui a mesma medida. Vocês também já sabem o que é verso. Não é mais pegadinha, não é, pessoal? É pra gabaritar. Um exemplo de ódio são os hinos nacionais dos países. Isso mesmo, gente. Todo mundo já viu. A grande maioria já cantou. Não é verdade? Com certeza, ó. Em que os autores fazem uma homenagem à pátria e aos seus símbolos, que são acompanhados por instrumentos musicais. Isso mesmo. Aqui eu tenho... Eu trouxe um exemplo, né? Diferente do que você conhece. Mas é pra instigar mesmo a leitura, tá bem? Hoje, a língua portuguesa. Olha só. José Albano, de 1912. Eu não vou ler aqui pra vocês, né? Tem esse hino aqui, né? Mas vocês vão ler depois o material na íntegra, pra vocês terem esse conhecimento. Peço desculpa nesse próximo slide. Ele tá cortado ali em cima. Mas não vai prejudicar o aprendizado, porque é a continuação do outro que vocês vão ver o material na íntegra, tá bem? Agora eu vou falar do gênero dramático. Isso mesmo, dramático. Acho que todo mundo sabe que é dramático, né? Então. O professor sabe que é dramático, né? Mas não é só isso, não. Gente, tem o gênero mesmo, tem o texto. Olha, vou apresentar pra vocês agora. Pra quem tem dúvida. Amém? Os textos fazem parte do gênero dramático. São escritos para serem encenados. Isso mesmo. O objetivo é orientar diretores e atores. Olha a dica. Esses textos, de acordo com a sua especificidade, podem ser definidos como? Aí vem as categorias. Tragédia, comédia, trágico, comédia, alto e farsa. Isso mesmo, pessoal. Nós estamos falando do quê? Exatamente. Assim, pra dar um exemplo mais claro. Do teatro, pessoal. Isso. Quem nunca foi numa peça de teatro, já ouviu falar. Ou até mesmo já atuou na escola. Na escola ou na comunidade em si. Ou até mesmo em casa, né? Quem nunca fez uma pecinha de teatro. É isso mesmo, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos falar aqui sobre a tragédia, né? A tragédia. É um texto caracterizado pela seriedade que provoca paixão e medo, né? Para que o público possa experimentar a catarse, né? O exemplo mais conhecido desse texto dramático é o Edipo do Rei de Sócrates, né? Eu vou trazer aqui pra vocês um exemplo também. Vocês podem ler depois o texto na Índico, mas ele é bem dramático mesmo nessa obra, né? O Edipo tem um destino, é matar o próprio pai e casar com a própria mãe. É uma trama bem dramática mesmo, né? Diante dessa profecia, ele busca fugir do seu destino, tá? Sem saber se ele já estava sendo cumprido. Ele já estava sendo cumprido. Por isso, no final, sua mãe, a rainha Jacasta, comete suicídio. Enquanto o Edipo fura os próprios olhos. Então, assim, é bem dramático. É bem trágico mesmo, né? A história, né? Aqui é a continuação, tem o diálogo deles. Agora, esse gênero, muita gente gosta, muita gente se identifica. É a comédia, isso mesmo. A comédia que eu trouxe do William Shakespeare. Quem nunca ouviu falar de William Shakespeare? Mas se eu falar em Romeu e Julieta, você vai lembrar do Shakespeare, não é não? Isso mesmo, é o nosso Shakespeare. Então, aqui, esse é intitulado A Megera Domada. O próprio nome já sugere algo engraçado, né? Comédia, não é verdade? Essa obra, a trama, ela vai se passar no quê? Para se casar com uma jovem Bianca, seus pretendentes precisam conseguir antes um marido para a Catarina, que é a irmã da bela moça, pois o pai delas decide que primeiro tem que casar a filha mais velha. Então, já viu a confusão ali, né? Envolveu ali os familiares. Então, assim, vale a pena também, se vocês quiserem conferir o material, eu vou deixar as fontes também no material de apoio para vocês pesquisarem melhor, tá bem? E a trágica comédia, professor? A trágica comédia é um meio termo, é isso? Isso mesmo, em outras palavras. Ele é um texto híbrido, professor? Híbrido? Sim, híbrido é nada mais é do que esse meio termo, vamos colocar assim, né? Diga-se de passagem, olha, o ensino, assim, muitas vezes, os eventos educacionais, né? Ele está sendo um híbrido. O que é o híbrido? Alguns presenciais, outros em via remota, né? Então, é híbrido, né? Então, a trágica comédia é isso mesmo, né? Olha lá, eu trouxe assim, o rei Lear, né? Do Shakespeare também, pessoal. Nessa peça, o rei enlouquece depois de ser traído por duas de suas filhas. Então, ele é uma trágica comédia, tá? Ele, ao mesmo tempo que acontece uma coisa ruim, trágica, ao mesmo tempo ele é engraçado, entende? Aí também nós temos o quê? O alto. Mas o que seria o alto, professor? Você conhece, sim, já ouviu falar? E, às vezes, o nome já diz, tá? Olha lá, o texto normalmente é curto, com a linguagem simples, que é a partir de um tema religioso. Presta atenção, pessoal, nas principais características, um tema religioso ou sátipo, né? Possui uma intenção claramente moralizadora, né? Fala bastante de questões sociais também, né? Trouxe um exemplo pra vocês. O alto da comparecida. Isso mesmo, quem nunca assistiu ouviu falar, muito legal, fica a dica, também tem a obra audiovisual, né? Que todo mundo já assistiu. Mas pra chegar nas telinhas ele foi escrito, não é verdade? Como nós já ouvimos falar anteriormente. O alto da comparecida, isso mesmo. O alto da comparecida é uma peça teatral, pessoal, em forma de alto, com três atos, escrita pelo autor brasileiro Adriano Suazuma, de 1955, e a sua primeira apresentação foi em 1956. É bem clássico. Trouxe aqui uma imagem, mas é da obra cinematográfica, na verdade, com os nossos protagonistas queridos aí, que todo mundo, quem assistiu, sabe do que eu tô falando, né? Olha, a peça, ela retoma elementos do teatro popular, né? Contido nos atos medievais e da literatura, de acordo com, exaltar os humildes, tá? E satirizar os poderosos e os religiosos, que se preocupam apenas com as questões materiais, não é verdade? Então, o alto, vou voltar aqui, a principal característica ali, ó, tema religioso ou sático, tá bem? Depois vocês vão ler com mais calma, e aí, quando cair na prova e iniciar um texto, você presta bem atenção nas características daquele texto, pra você responder as alternativas. É pra gabaritar, pessoal. É, é um texto de caráter popular, cômico, né? Como a gente já havia falado aqui, a próxima slide, e aí vocês podem estar acompanhando, pessoal. Pessoal, agora eu deixo mais uma vez os meus agradecimentos, né? Ao canal Conquiste Seus Sonhos em Seja, principalmente ao professor Heitor Grilo, pela oportunidade que nos concede de estar ministrando essas aulas. E a todos vocês, pessoal. Muito obrigado, e até a próxima. Bons estudos!